25 estados e o Distrito Federal adotaram um sistema que garante o direito de votar a quem não pode comparecer às zonas eleitorais. Nestas eleições, 20 mil presos provisórios e menores infratores terão a oportunidade de exercer a cidadania. O repórter Daniel Benzáquian esteve hoje em uma dessas sessões num centro de detenção de menores em Brasília. A democracia ao alcance dos dedos, mesmo para quem está atrás das grades. Uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral trouxe novidades para as eleições deste ano. O voto dos presos provisórios e também dos adolescentes internados para o cumprimento de medidas socioeducativas. Esta sessão eleitoral de Brasília foi montada especialmente para que esses jovens possam votar. Dos 600 adolescentes aprendidos no Distrito Federal, 240 tiraram o título de eleitor e devem votar pela primeira vez. Os jovens desrespeitaram a lei e foram internados neste estabelecimento que abriga menores infratores. Como não podem sair, mesários e urna eletrônica vieram até eles. Isso é muito importante porque coloca o jovem como um agente proativo da democracia. Ele não fica aguardando os maiores, os adultos, decidirem acerca do seu destino. É o próprio Estado ouvindo e questionando os anseios do jovem que se encontra em cumprimento. O juiz da infância e juventude explica ainda que os adolescentes internados estão em situação bem diferente dos presos já condenados pela justiça. O preso está cumprindo uma pena e ao cumprir uma pena o seu direito político está suspenso ao voto. O adolescente cumprindo uma medida sócio-educativa, ele não tem a suspensão de seus direitos. Pelo contrário, a gente deve ressaltar esse direito dele.